Falta para a equipe do Jeque, tocou para trás lá dentro, Renatinho, gol do Jeque, do Jeque, do Jeque, do Jeque, do Jeque, Renatinho, experiência, falta cobrada, ensaiado, Renatinho deu só um totózinho, manso para matar o goleiro François, o Coelhão sai na frente, um para o Jeque, zero para o Sorocaba, de novo o lance, de prima, explode o Calhansen, Renatinho assina, assina que o gol é seu, 1x0 Marcelo, vai conduzindo o William, ainda na quadra de defesa ele tem 4 segundos, Agora ele avança, vai para a quadra ofensiva, liberado, William de Bico lá dentro, gol de goleiro do Jeque, do Jeque, do Jeque, do Jeque, do Jeque, do Jeque, o William, explode o Calhansen de novo, O Coelhão marca o segundo, a marra do William, olha a marra do goleirão, deram espaço para o homem, ele fuzila no canto do François, e o Joinville faz 2x0 no clássico, William, número 3, assina meu garoto, assina que o gol... Ela está acompanhando o futsal, está aí no chão, o jogador do Jeque, a galera reclama, e o Sorocaba vem de novo o Pepita, limpou, bateu, para o gol lá dentro, gol do Cachogão, é do Sorocaba, é do Pepita, Fuzila no canto do William, e diminui para o Sorocaba, futsal é isso, é dinâmico o tempo inteiro, nada é decisivo, olha aí a jogada do Pepita, limpou o Henrique, passou, batido, e ele bate para o gol de canhota, O Sorocaba diminui, agora 2 para o Jeque, 1 para o Sorocaba, Pepita, meu garoto... A base do esporte sempre espetacular, né, o futsal do Pernambuco é extraordinário na base. Olha o time do Sorocaba chegando pelo lado direito, o Dieguinho buscou o drible curto, a marcação do Renatinho é forte, ela sobra, tocou no Ricardinho, voltou no Leandro Lino, arrumou bem chute, Pro gol lá dentro, gol do Sorocaba, incrível o Dieguinho, num ataque incrível, para empatar o jogo, deixar tudo igual do Calvance, que jogada incrível, Bola do Lino, Dieguinho de Bicol, William, ô meu garoto, presta atenção no serviço, pegável essa bola aí, e ela passa, vai para o fundo do gol, o Cachorrão empata o jogo, Dieguinho número 11... Vamos entrar no minuto final do primeiro tempo, e que primeiro tempo, olha o drible, Elisandro, lá dentro, na virada, gol! Gol do Imperador, do Cachorrão, vira o jogo, dentro do Calvance, que tapa na bola do Elisandro Léo, ficou a Bernabinhos, ele solta a canhota, O William sentiu só o ventinho, passando na orelha, o Cachorrão é brabo, o Cachorrão vira o jogo! Grande fisioterapeuta do futsal, também tratando o melhor jogador brasileiro na atualidade, no futebol de campo. Aí a bola do William, bate para o gol, carimbando o ferro lá dentro, Rony, gol! Gol do Jeque, do Jeque, do Jeque, do Jeque, do Jeque, Rony, gol! Gol! Empata de novo o jogo, empata a semifinal, no balaço do William! O desvio carimbando no ferro e de canhota o Rony fuzila! O Joinville empata o jogo, deixa tudo igual, 3x3! Que jogo é esse? Que jogo incrível! É a Liga Nacional de Futsal! Assina a mão do Rodrigo. Fernando, golaço! Gol! Do Jeque, do Jeque, do Jeque, do Jeque! Na frente de novo! Um petardo do Fernando! O foguete com direção no cantinho do Francois! Golaço, o aço, o aço do Coelho! Tá na frente o Jeque! Agora Joinville e quatro! Sorocaba três! Bateu rápido o Kevin do Jeque veio! A canhota fuzilando o goleiro!